Música Ramos Horta preocupa-lhe o orçamento geral do Estado Tinan Reunrua, Runulo, Resenrua Ex-presidente da República, o Zé Ramos Horta até tem orçamento geral do Estado Tinan Reunrua, Runulo, Resenrua Lá presidia botliu, tamba governo ida agora né Lá iacbit ato ejecuta Além de né, o situação política atual né Há o povo senti colin-lhe o na 2022 né, ia eleição fomba presidente E bel presidente fomida, mas E presidente fom né, se exige harê Orçamento 2022 Nia ser harê e obrigação Ato verifica Execução Orçamental 2021 né, 2020 né, 2019 né Nia tem harê Aplicação orçamento Covid né Orçamento Cavaça Sexta base né Portanto Orçamento 2022 né Bá governo ida quita lá Tene se Se aguenta calar em 2022 Tamba situação política Cada vez difícil Liu Tamba Povo Coelho na E Ausente Dané E a Forro E a Tino Há nessa Icusona Máquina 2022 Vá o governo E tenei Há noimba presidente Tamba Eleição É março Tanto Há noimba governo Né Dúni Díaglio Lá Lícã orçamento Boa Que é 2022 Lícã orçamento Boa Tama Capacidade Ato Executa Orçamento 2022 Sousa Há noimba O governo Tem que Há capacidade Ato Executa Orçamento Geral Estado Nú Nebe Lefó Benefício Bá Povo Líu Povo Sira Nebe Rela E Arra Rural Nebe Sida Senti Desenvolvimento Clementino Maya Zemén